Ainda me recordo como este amaldiçoado bom se apresentou a mim. Naquela noite em que tudo mudou para sempre na minha vida. Tinha 7 anos, acordei a soar e em pânico e fui ter com os meus pais à cama a chorar, gritando para eles não viajarem de carro, pelos quais tentaram acalmar-me e fizeram caso. Nunca me vou esquecer da cara da minha avó de choque, quando o telefone tocou e ela atendeu. Assim, olhei para ela e sabia que o melhor problema tinha se tornado uma realidade e que os meus pais tinham conseguido não ser dentro de carro. Ainda me lembro do dia que o meu avô ofereceu-me uma bicicleta no meu aniversário. Fiquei-me adiante. Nessa noite, pensei que a bicicleta era acabada. No dia seguinte, o meu avô fico ensinar-me a andar e a ir para o presente. Nessa noite, a bicicleta acabou mesmo por ser acabada. O meu avô pensou que provavelmente não tinha gostado do presente, mas não é verdade, fiquei triste após o sonho de ti. Por isso, tenho que me mandar na bicicleta. Eu tinha 13 anos quando encontrei esta gatinha branca. Chamei-a de Lucky. Eu adorava, fazíamos tudo juntas. Brincavamos, dormíamos. Houve uma vez que sim é que ela desaparecia. No dia a seguir procurámos a portora do lado, mas põem a vão. Se calhar foi o meu avô que deixou a porta traseira à dentro. Alice, já pensou que estas promedições que me têm contado durante as nossas sessões são manifestações internas dos seus medos interiores? Como assim não estou a perceber? A Alice teve uma perda muito grande e devastadora por uma criança e escolheu um trauma em si. A Alice tem medo de se relacionar com outras pessoas, pois no fundo ela se quer perder. Põe o que os seus pais. Não sei se você está a perceber. Isto não são projeções, isto são coisas que acho que acontecem. Percebe? Sim, sim. E gostaria que para a próxima sessão, a Alice me trouxe uma lista de atividades sociais e gostaria de fazer para nós darmos uma olhada juntas. Pode ser? Ok. Tu acreditas que a psicóloga disse que estas promedições que eu tenho são coisas da minha cabeça? As sujeções de medos que eu tenho ao meu dia? O que eu faço das pessoas? Tu achas que eu faço das pessoas? Quer dizer, Alice, eu acho que nunca te vi com um namorado. Eu acho que ela está a tentar ajudar-te. O que é que ela pediu para tu fazeres na próxima sessão? Queres ajuda? Podiu por eu fazer uma lista de atividades sociais. Mas isso é bom, ela está a tentar puxar contigo. E aí, como é que estão as minhas duas meninas favoritas? Eu tenho o café, está bom? Está ótimo. Sabes, não é a mesma coisa se não fores tu a tirar. Alice estava mesmo agora a dizer-me isso? A sério? A sério. A sério? Mas eu tenho mesmo de medir, eu tenho um compromisso e não posso faltar. Aproveitem. Adeus. Sabes, está tão morto que eles nem vão ser tipo a minha pauta. Sim, estou a ver. Olha, sexta-feira, o cachê? A seis dá para ti. Contra-me-nos aqui, à frente do café. Traga-se uma roupa mais à vontade, assim, tipo, desportiva, estás a ver? Eu tenho aqui uma ideia para a gente fazer. Não, 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 não é combinado. Que ideia ele terá para me mandar vir para um encontro com roupa de ginástica? Será que quer ir fazer-no sem surpresa? E eu acho que isto era bom demais para resultar. Mas é difícil de ajudar. Não, 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 não. É difícil. É difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, amiga, como correu esse encontro? Estou mesmo feliz. O Leonardo é um querido. Ele levou-me a dançar, acreditas? Apresentou-me os amigos dele, que são espetaculares. É como se ele tivesse o dom de reescrever os episódios tristes da minha vida, percebes? Uhum, entendo. E o que ocorreu? Algum beijo? Estás maluca? Ainda foi só o segundo encontro. Abraçámonos, um momento especial e um segundo dono que gostava muito. Tens algum gato? Sim. Ainda não te contei. O Leonardo deu-me uma gatinha. É a Destiny. Coincidamente, ela é igual a Lucky. Ele tem este dom de estar-me sempre a surpreender com coisas novas. Ainda bem, amiga. Ele parece mesmo tal. Feliz, eu tenho algo para contar. Feliz, eu gosto de conhecer. Se estás o mesmo, queres namorar com isso. É que eu também tenho uma coisa para te contar, mas eu tenho medo de quando disser isso, tu já não queres mais se não puderá-lo. É um bocadinho difícil para mim falar sobre isto. Mas, eu compreendo, se tu quiseres afastar-me, se achas que eu sou uma louca, só que eu normalmente gosto de ter sonhos que se tornam realidade. E esses sonhos não são coisas boas, percebes? Assim, se quiseres afastar, eu entendo, mas depois fazem todas de mim já é algo que tu. Todos nós temos coisas diferentes. Claro, esta é uma coisa um bocadinho diferente do normal, mas isso não é a razão para não gostar de ti. Aliás, até há algo especial, mas se tivesse uma rapariga única, eu quero saber mais. Conta-me mais a coisa. Ah, bem. Mas depois não digas que não estou a fazer. Ah, bem-vindo, não vejo o que está a acontecer. Olha lá, eu não estou forte. Estava bem, papo, por favor, eu tenho que estar na bala. Ah, papo, por que é que eu tenho que ir agora, não? Ok, eu vou ter que ir lá. Não, porque eu não vejo o que está a acontecer. Não, é verdade. Tenho que ligar outra vez. Mas não acredito, não acredito. Atendo, atendo, por favor, atendo. Para não fazes isto. Ok. Ok. Então, Maurício, quando se sentam hoje, ainda temos a Deus surpreendente ou de um assalto. Não, já não tenho que ser, não é tão frequente. Tem saído casa e convivido com os seus amigos? Sim, desde a morte do Leonardo, com os amigos dele que ficaram, meus amigos também, eles são espectaculares. Levam-me às compras, vamos ao cinema e eu desço também, também, que faz vivença a companhia. Estou feliz por si, pois apesar da tragédia, continuo a trabalhar para construir a propriedade de falar ao longo das nossas sessões e que apesar das situações sermas, ali se tem posto pensamento em ações, o que é ótimo progresso. Sim, olha, estou a pensar em voltar às aulas de Elsa. Eu sinto que tudo o que vivi foi por alguma razão e, mesmo para além da morte do Leonardo, sei o quanto positivo tudo foi para mim. Não digo já de começar uma nova relação, eu não sei se consigo, mas eu sei que mereço ser feliz. Estou muito feliz por si, Alice. Creio que estas sessões realmente estão a ajudar-lhe a fazer efeito. Oh, já sei, a nossa sessão chegou ao fim. Muito obrigada, psicóloga Mónica. Tchau. 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 Tchau.